Rosa Weber é eleita presidente do Supremo Tribunal Federal e Barroso, escolhido como vice. E para comemorar, eles aprovaram o aumento do próprio salário em quase 20%. Está assustado? Tem mais. O orçamento da Suprema Corte também foi tonificado. Subiu para 850 milhões. É mole? Para quem vai receber até é mais, para o povo que vai ter que pagar é intragável. Um país com mais de 212 milhões de habitantes, onde 23 milhões estão na linha da pobreza, passando fome. Sustentar 13.474 juízes com salário base de R$ 47 mil é, no mínimo, um soco na cara da população. Enquanto o presidente luta para diminuir os encargos e impostos, o judiciário trabalha para tirar da população. Além dos quase R$ 47 mil mensais, que vai engordar as contas bancárias dos poderosos, a proposta ainda prevê a retomada do chamado quinquênio, um adicional de 5% do salário a cada 5 anos para o judiciário e ministério público, incluindo servidores ativos e aposentados. Assustou? Senta aí que tem mais. Esse aumento gera um impacto de R$ 4 bilhões mensais ao horário. No pacote benevolente, o adicional se somaria a outros privilégios atualmente existentes, como férias de 60 dias, auxílio moradia de R$ 4.300,00 a juízes e procuradores, e vale alimentação superior a R$ 1.000,00. Isso sem contar o auxílio creche, saúde, auxílio de qualquer coisa aí que você possa imaginar. Atualmente, o judiciário custa aos cofres públicos R$ 100 bilhões, ou seja, um terço do PIB nacional. Um país em que o presidente faz de tudo para aliviar o bolso do povo e levar comida à sua mesa, o judiciário aí questiona a diminuição do ICMS e estimula estados a não pagar as dívidas feitas com a União, mas aumenta o próprio salário, revela falta de respeito, conexão ou seria empatia com o povo? Comentário seu.